Desde meados de fevereiro, o Brasil vem registrando seguidos aumentos nos números de mortes e infecções diárias pelo coronavírus. Nesta sexta-feira, um novo recorde foi estabelecido. Em 24 horas, 3.650 brasileiros morreram contaminados com a covid-19. O boletim atualizado pelo Ministério da Saúde também registrou 84.245 novos casos da doença no período. A média móvel de óbitos em sete dias é atualmente de 2.400, mais que o triplo do início de janeiro, quando estava em 703. Na quinta-feira, o país registrou pela primeira vez mais de 100 mil contaminações em 24 horas. Com 212 milhões de habitantes, o Brasil é o segundo país em todo o mundo mais afetado em mortes e contágios, atrás apenas dos Estados Unidos. Ao todo, 307.112 pessoas morreram por covid no Brasil e 12.404.414 testaram positivo para o vírus. A segunda onda da pandemia parece descontrolada, com uma vacinação lenta, hospitais à beira do colapso e uma crescente pressão sobre o governo do presidente Jair Bolsonaro. De acordo com o vacinômetro do Ministério da Saúde, 16.860.988 doses já foram aplicadas e 3.955.844 pessoas já receberam duas doses.